Para começar a comparação, o Motorola é de 30 Nel, é um smartphone com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 15,3 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 155 gramas. Por sua vez, o Moto G85 5G é um aparelho com internet 5G dual-sync e Wi-Fi rápido, com 16,2 cm de altura, 7,3 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 173 gramas. Na parte da frente, o Edge 30 Nel tem display infinito de 6,3 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do G85 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 30 Nel, vem somente a câmera principal dupla de 64 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G85 5G traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 30 Nel foi lançado com sistema Android 12 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o G85 5G veio com Android 14 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o Edge 30 Nel chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o G85 5G também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 4.020, o Edge 30 Nel tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o G85 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 256 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Edge 30 Nel são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. E os destaques finais do G85 5G também são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. Atualmente, o Edge 30 Nel pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G85 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal.